Tiro no metrô e as ordens que emanam do governo de São Paulo, a PM de São Paulo. Há quanto tempo eu estou tocando nesse assunto, falando a respeito e chamando a atenção para a cultura da truculência que se está instalando na Polícia Militar de São Paulo, que já foi a mais eficiente do Brasil, que conseguiu, que contribuiu para ter os menores números de mortos por 100 mil habitantes, com problemas aqui e ali, mas no geral comportado. E agora tem um episódio que parece isolado, o Vólio Beni, parece, Larissa, isolado. Mas isolado não é do que é que eu estou falando. Vai lá. Um homem de 25 anos foi baleado ontem à tarde na Estação da Luz do metrô de São Paulo depois de ter pulado a catraca sem pagar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, um bombeiro militar tentou forçá-lo a pagar a passagem, mas o rapaz teria tentado agredir o bombeiro, que fez um disparo contra a perna dele. Houve confusão e gritaria na estação com os passageiros assustados. Quem acompanha o programa pela live ou no Band News TV pode ver um vídeo publicado nas redes sociais, pode ouvir também no rádio, que mostra o atendimento ao homem em manchas de sangue no chão. Põe um pouquinho do vídeo aí. Está dando para ouvir? Não tem som, não tem som. Não tem som não. Então tá. E de acordo com as autoridades, os agentes de segurança do metrô prestaram os serviços de primeiros socorros e tal, não sei o quê. E o caso foi registrado como resistência, ameaça e lesão corporal decorrente de intervenção policial. Como é que é? Procurado, o metrô disse que não iria se posicionar. Então venho cá. Você tem um bombeiro, que é um policial militar que cuida do... que combate incêndios e outros sinistros. Alguém tenta pular catraca? Bom, em primeiro lugar, cabe aos funcionários do metrô o trabalho de tentar impedir que pule catraca e tal, e aí, havendo conflito, entra a polícia militar. Mas, de qualquer modo, isso resultar num tiro? Num tiro disparado no meio do público? Hein? Podendo causar pânico? Ah, mas o rapaz veio pra cima de mim. Mesmo assim, foi pra cima de você? Tem gente perto? Chama a segurança? O que não se pode fazer é tirar a arma e... é sacar a arma e atirar. E isso vem na sequência do acontecimento de Paraisópolis, da criança ferida, dos policiais lá catando coisas no chão que sugerem que se está mudando a cena do crime. Olha com que frequência, governador Tarcísio, a sua polícia começa a se envolver em coisas polêmicas. Sabe por quê? É a cultura. São os valores. Quando se fala um dane-se e não se pede a devida desculpa, está se estimulando a que se faça o que bem entender. O senhor teve uma avaliação boa em São Paulo e uma das piores é a segurança pública. Esse pega pra capar não está funcionando e pode trazer grandes desastres. Eu vou lembrar de novo. No dia 13 de dezembro de 1968, Costa e Silva baixou o AI-5. Foi ouvido o Conselho de Segurança. Eram 23 pessoas. Só uma votou contra. Pedro Aleixo. Não é que ele fosse democrata, não. Viu, vale bem? Ele era golpista também. Mas ele sacou que o AI-5 era o vale-tudo. E aí ele afirmou o seguinte. Teria afirmado, né? Não foi ali na hora. Mas teria afirmado o seguinte. Eu não temo o que possa fazer Costa e Silva, seus homens próximos. Eu temo o que pode fazer o guarda da esquina. Eu já disse isso. Não é menosprezando o guarda da esquina, não. Eu temo o que isso faz na cadeia de comando. Quando se ouve um dane-se, aquele que tem a arma na mão acha que pode fazer qualquer coisa. que nada.